Para gratinar seu amor, o programa 999 O pessoal partido está surgindo, hoje está surgindo, em força importante, tem o único cara de esquerda capaz de ser o substituto do Lula, e o PT não aceita isso, ele vai querer fazer o Haddad, entendeu, vai querer fazer o Haddad, no governo do Haddad, e não quer que você seja eleito, que você se f*** na eleição, ah tá vendo, o bolo não tem potencial, vamos fazer o Haddad, se você peitar o PT, e nós saímos candidatos, para gratinar seu amor. Que fofinha! Que garfinha, do lágrima do meu olho, que é tão fofinho. O que? Tá vendo o lágrima do meu olho, que tá tão fofinho isso. Você tá emocionado? Sim! Ai! 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 Eu quero Haddad com o vírus, e sinto muito. Nós podemos sair, porque nosso acordo, política é como dúvida, cada hora tá num lugar. A política mudou, a dúvida mudou, se você quiser ser meu olhado, pô eu amo você, o Paulo. Nós achamos que a gente pode ser eleger em São Paulo. Você vai ter a medida ideal, eles não vão topar. Eles vão querer lançar um candidato próprio, e vão tomar um nabo violento. Com um detalhe. Com um detalhe. Você quase ganhou a última eleição por mínimos detalhes. Se o Lula dar um fracasso na política econômica, ele vai te empurrar pra baixo. Se você sair candidato pelo PSOL, sem o PT não tem esse risco. Quero já provar seu bolo, o bolo eu acei, bolo eu acei, bolo eu acei. Tão macio, no final de tarde, eu me delicio, me delicio. Com suco ou chá quente, eu provo o bolo que acei. Para gratinar seu amor, o programa. 999 No, no. Um bolo eu acei, bolo eu acei. Ai pareia! Não aguento! Gostoso esse bolo doto que pelo e leve, amassa que eu acabei de fazer. Que maravilha, esse sabo doto! Que pele leve a massa que eu acabei de fazer Quando eu acei, quando eu acei Zé Fini, Zé Fini, tá na boca do Brasil Para gratinar seu amor O programa Love, Love, Love Esa é bonita Eita é bonita Eita é bonita